Vem daqui. Vem daqui... Vem aqui! O que você acha? Venha ali! Olha aqui! Vem aqui! Céu! Vem ali! Vem, vamos! ...niko me não prosi. Os que vocês têm ministro, vocês estão e carlos, apetite-se em sua dança. ...vamos! O meu manifesto é um momento e... ...não está grana com a carol, e eu não posso sair do governo para o que eu... ...evo eu... ...evo eu... ...eu para o... Alberto Sassuas e Antalya Nes comprensistas no rito em torches